eu acabei de colher uma vagem de rosa do deserto com espinho como vocês estão vendo quem quiser comprar sementes eu tenho para vender é só dar um oi no zap sementes fresca a data que eu estou fazendo esse vídeo hoje é quinta-feira dia 22 do 2 de 2024 vídeo novo vou aproveitar para colocar duas sementes para germinar para depois eu fazer um vídeo mostrando para vocês olha só a vagem rachou eu já vou retirar sementes e já vou plantar bem simples vou plantar essas duas aqui não vou plantar mais porque eu já tenho várias bebezinhas de rosa do deserto com espinho essas sementes é para vender mas eu quero mostrar para vocês como é que se coloca para germinar como vai ser a taxa de germinação substrato portaliça olha só eu peguei essa aqui ó pegar uma coloca aqui vou pegar essa outra vou colocar aqui vou colocar duas tá vendo vocês vão enterrar um pouco sementes bem fresca não precisa colocar de molho é só borrifar vou pegar ela colocar em um local eu vou colocar perto dessas olha só para vocês verem ó molha bem o substrato tem que ficar 100% úmido depois vocês vão continuar molhando duas vezes por dia uma vez pela parte da manhã uma vez pela parte da tarde eu vou cobrir um pouquinho para não ficar mostrando e não pode enterrar muito porque senão não vai germinar e lembrando tem os sementes de rodo deserto com espinho tem os sementes de rodo deserto normal de várias cores e também tem os sementes de rodo deserto dos cruzamentos com plantas perfumadas quem quiser comprar sementes é só dar um oi nesses apos que está aparecendo aí E 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 aí